Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, estou aqui no final de mais uma live e o chat pediu pra eu brincar aqui no Insane Sendo assim, estou aqui eu no Insane com 1.500 dólares, 3 skins de 500 pra fazer loucura Porque mano, já são 4h30 da manhã, 4h30, melhor dizendo Lembrando, se você quiser entrar aqui no Insane, o link tá no comentário fixado Clica aqui em Refill e utiliza o cupom Saulo pra ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito Deixou o primeiro depósito, 100% de bônus E o cupom Saulo30 te dá 30% de bônus em todos os depósitos Inclusive no primeiro, o primeiro você pode combar os dois códigos Tanto o cupom Saulo, quanto o cupom Saulo30, que você deposita com 130% de bônus Quer mais bônus ainda? Coloca Insane.gg no seu nome da Steam Que você ganha mais 10% e fica com 140% de bônus no primeiro depósito O link do Insane tá no comentário fixado Agora eu quero saber do chat, irmão Vamos meter 5 então aqui no 2 5 então no 2 Ganhamos 5, mano, eu vou meter o louco Se eu ganhar eu já paro, irmão O vídeo mais rápido da história 4 pra 5, foi Meti o louco, irmão Caralho, 5 Não, parei Puta, mas eu ia no 6, eu ia bem aqui Meu Deus, eu ia ganhar 2 mil dólares 5 eu ia no 6 de novo Agora eu ia mamar Fui, 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 não fui Entrei Puta que pariu Eu entrei ou não entrei? Eu não entrei, eu entrei nesse Ai, eu entrei nesse de agora Tá, ganhei aqui pelo menos Puta, velho Eu cliquei atrasadaço, velho Eu cliquei muito atrasado, irmão 3, eu vou no 4 Meti 700 dólares no 4 Uh, deu bom Mano, se eu for Eu ia no 5 Eu ia no 5, mas eu não tenho essa coragem Eu ia ganhar 4 mil dólares Se o 5 não cair Se o 5 caiu Glória a Deus Mano, já profitamos 500 dólares Mano, existe um mundo que a gente faz tipo Isso virar 500? Chama, chama Voltamos pra 1.900 Existe um mundo que a gente faz isso? Um adesivo da Fnatic Virar uma M9 Doppler? Ah, repete demais, né? Existe um mundo aonde a gente faz uma Karambit Blue Steel virar uma Karambit Lore? Meu Puta que pariu, parei Parei Mano, começamos com 1.500, tô com 2.700 Parei 100% Uh, lá, lá Alp Medusa Minimal Air Ou uma Alp Prince Alp Medusa, né? E ainda sobra 173 dólares, velho Mano, Alp Medusa Ainda sobra 172, velho Que eu vou meter aqui no lava Ó, 1 pro 2 O 2 não cai nunca, velho Quando é 1, o 2 nunca cai Quando é 1, o 2 não cai 6 5 Tá, parei, 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 parei Alpizinha Medusa Minimal Air Só pra vocês terem uma noção Vamos dar uma olhada AWP Medusa Só que eu quero dar uma olhada também Se vale a pena eu fazer isso Porque eu tô louco atrás de uma Dragon Lore Cês tão ligado? Ou se vale a pena eu meter mais o louco em um próximo vídeo E tentar fazer essa Medusa virar uma Dragon Lore Aí que eu tenho a minha questão Porque, ó Pensa comigo Essa é a Medusa Minimal Air Cês tão conseguindo ver direitinho? Ó, essa é a Medusa Minimal Air Agora, dêem uma olhada na minha Medusa Que eu já tenho Que é bem desgastada Tem alguma diferença? Sério, eu não vejo Eu não vejo nenhuma diferença Da Minimal Air pra bem desgastada Eu acho que compensa muito mais Eu tentar arriscar aquela Alp Medusa Muda muito o brilho Mano, eu vou fazer o seguinte Adriano, coloca essa minha Alp Medusa em cima Pera aí, eu vou tirar a minha câmera Essa minha Medusa aqui Vai ficar na parte superior, Adriano Essa Medusa aqui, Adriano Vai ficar na parte de baixo Vamos ver o que a galera vai falar Se tem muita diferença Ou se é muito semelhante Pela discrepância de valor E deixem aí nos comentários Se vocês querem que eu tente fazer Essa Medusa Virar uma Dragon Lore Porque eu tô maluco Atrás de uma Dragon Lore Então, meus lindos Deixem aí nos comentários Conseguimos um profite insano Uma Alp Medusa Começamos com 1.500 Paramos com 2.000 E quase 2.800 Então é isso, meus lindos Eu vendo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E... Fui! Tamo junto, men! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri